Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer pra vocês aqui mais uma notícia fresquinha. Agora é de Raul Gil, onde ele deixa o SBT após 6 anos de casa. Raul Gil anunciou que deixou o SBT após 6 anos, no dia 11 de novembro. A notícia foi dada pelo filho do apresentador, o Raul Gil Jr., no seu Instagram. Abre astas, chega ao fim, a vida tem muitas verdades. Uma delas é que longas parcerias, por mais bem-sucedidas que sejam, sempre chegam a um fim. Pacífico, tranquilo, sereno, equilibrado e com as portas abertas, como tem que ser. Fecha aspas. Fomentou Raul Gil Jr., no seu Instagram. O diretor revelou que o âncora tem novos caminhos à frente. Abre aspas. Foram anos e anos de alegria, processos criativos e constantes trabalhos árduos, que valeram muito para o crescimento de ambas as partes. Agora é hora de novos desafios. Fecha aspas. Continuou. Por fim, o profissional agradeceu o carinho do homem do baú. Abre aspas. Obrigado, Silvio Santos. E SBT, eu, meu pai e toda a nossa equipe de produção, jamais esqueceremos o tempo em que trabalhamos juntos. Agora, o desafio é outro. Sigamos todos em frente. Fecha aspas. Finalizou o filho do Raul Gil. Raul Gil ainda possuía um regime de parceria com a emissora. O âncora dividiu os lucros e os gastos da produção com o canal do homem do baú. Mas, na verdade, não é de hoje que Raul Gil andava insatisfeito com seus esquemas de parceria com o SBT. Como acontece com o Ratinho, havia uma sociedade com divisão de gastos e lucros. Mas, para ele, não estava sendo interessante. Segundo pessoas próximas. Olha aí, pessoal. Uma notícia que é polêmica. Há quem diga que o apresentador estaria negociando com a rede TV. Já o SBT tem nome para substituir Raul Gil. Nas tardes de sábado, Raul Gil deixará o SBT após seis anos de casa. Como já dito aqui, a informação foi divulgada pelo seu filho nas redes sociais. Que foi confirmada pela emissora Hoje à Tarde. Que diz já ter uma nova atração em nome para ocupar a faixa da tarde de sábado. Olha aí, pessoal. O SBT diz que a decisão foi amigável e tomada por ambas as partes. O motivo seria uma estratégia de reprogramação do canal. O programa do Raul Gil continuará no ar até o final de dezembro, quando o substituto será anunciado. Raul Júnior falou que agora o desafio é outro. Procurado para comentar as mudanças, não respondeu até a publicação dessa nota. Olha aí, pessoal. Olha só. Se você curtiu esse vídeo, galerinha, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo de última hora. E ative as notificações para ter certeza que vai receber, né, galerinha? Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais essa notícia quentinha. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, que se encontram aqui embaixo, também na descrição. Galerinha, um beijo enorme para todos vocês que curtem o canal. E se você ainda não curtiu, curta e se inscreva. Obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.